Ronyo do Nobre projeto, simples coração Caçando talento, formando campeão Tem juiz, hits, judô, tem também trocação Crossfit, Muay Thai, somos todos irmão Sou atleta de Cristo, com convicção Não desistirei, essa é a missão Espírito, raça, garra, união Em uma só voz, cantamos essa canção Ronyo do Nobre eu sou, Ronyo do Nobre eu sou Coração valente, academia de judô Ronyo do Nobre eu sou, Ronyo do Nobre eu sou Guerreiro eu sou, atleta de judô Com a guarda erguida, coração valente Não temerei ao mal, porque Jesus é com a gente Na frente de tudo, ele comandará Guiando seu guerreiro e o mal vai se afastar Ronyo do Nobre eu sou, Ronyo do Nobre eu sou Coração valente, academia de judô Ronyo do Nobre eu sou, Ronyo do Nobre eu sou Guerreiro eu sou, atleta de judô Aé, DJ Link! DJ, ronyo do Nobre eu sou, Ronyo do Nobre eu sou, é Aé, DJ Link! DJ Link! Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.